Salveiro do Cardoso, Penho, Bandeira Assis Ferreira, palavra lindica O meu patadinho é com toda escrita Aqui na loucura que tem o pé O verso que veste, que chega em pé Aqui nessa hora que eu quero mostrar Meu mundo nordeste, do seu desejar Contém o que cobra, meu verso em verso Do meu Pernambuco, Brasil, seu nordeste Campando agora, madeira do mar Fazendo esse gosto que é de improviso Pro velho Albino que é meu companheiro Nasceu em Tabira, o velho guerreiro E faz um poema tão velho e preciso E tira esse verso, desse ser juízo Na capital que ele vai lançar E nesse mercado que eu quero saudar Albino bacana que é sertanejo E faz um poema que é bem-fazer Do beco pra lá, da primeira do mar Ah... Passa aí, sir. Programa Estranho Que é a feita sasa de como é show? Excera! Finance Phil Verso Amém. 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 Amém.